Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que cada um de vocês seja abençoado por Deus cada dia da sua vida e cada dia que a gente acorda é o motivo para ser abençoado, não é verdade? E hoje, dando sequência nos recheios aqui do canal, nesse mês que está tendo especial de recheios não poderia faltar aquele recheio brilhoso, sedoso, saboroso de chocolate que rende muito, é fácil de fazer e você pode utilizar em bolos de pote, bolos de festa e sobremesas em geral quer aprender essa delícia? Então vem comigo que a gente vai fazer esse recheio agora e olha só o brilho, a textura desse recheio maravilhoso de chocolate e você pode utilizar em bolo de pote, bolo de festa, pode fazer aquela sobremesa incrível Vamos à receita? Então vamos para mais um recheio espetacular aqui no canal já vai anotando tudo aí no seu caderninho de receitas Aqui em uma panela nós vamos colocar duas caixas de leite condensado de 395 gramas duas caixas de creme de leite de 200 gramas cada caixinha quatro colheres de sopa de cacau em pó 50% uma, duas, três e quatro e agora nós vamos misturar muito bem antes de levar ao fogo esse é um dos pulos do gato que eu vou mostrar para vocês hoje aqui com essa receita ó e olha só depois de misturar muito bem como fica lisinho e brilhante esse creme aqui agora é hora de levar ao fogo, vamos lá? aqui com o fogo ligado, fogo ligado médio nós vamos ficar mexendo sem parar até que fique bem cremoso e comece a querer desgrudar do fundo da panela se você quer um recheio de chocolate super leve, bem saboroso e brilhante essa é a receita para você que trabalha com bolo de pote, bolo de festa e sobremesas em geral então já anota tudo aí no seu caderninho vamos continuar mexendo aqui sem parar depois de uns sete minutos aqui mexendo sem parar em fogo médio agora vem o pulo do gato aqui, o segundo pulo do gato então já anota aí no seu caderninho essa dica aqui a gente vai acrescentar nesse recheio de chocolate 100 gramas de chocolate meio amargo picado e mexe mexe sem parar para que ele dissolva completamente esse chocolate vai dar um brilho, uma cremosidade nesse recheio surreal olha só já deu ponto aqui não precisa esperar desgrudar do fundo da panela porque a gente quer esse brigadeiro em ponto de recheio e não de brigadeiro de enrolar, tá bom? se você quiser em ponto de brigadeiro de enrolar você deve ficar no fogo até ele desgrudar totalmente mas aqui você sentiu que a colher ou o fuê que você está mexendo ficou pesado para mexer, ó bem cremosão, bem brilhante é hora de desligar o fogo e passar para um refratário vamos lá? e aqui em um refratário você vai colocar toda a quantidade olha que beleza colocou toda a quantidade no refratário você vai cobrir aqui com um saco de congelamento e vai deixar esfriar fora da geladeira deixa esfriar aqui mesmo em cima da bancada assim que estiver bem fria eu volto para mostrar para vocês o último passo dessa delícia depois de esfriar bem aqui mesmo na bancada é só retirar aqui o plástico filme ou saco de congelamento que você tiver utilizado e está prontinha essa delícia deixa eu aqui regular a câmera para vocês verem bem aqui de pertinho esse recheio que o último passo é você servir essa delícia olha isso olha que brigadeiro cremoso para você rechear seu bolo de pote bolo de festa para você rechear aquela sobremesa olha que delícia recheio de sucesso a validade dessa delícia aqui é de 10 dias mantida em geladeira até a hora de você servir ou vender gostou da receita não é? eu não disse que era super fácil de fazer vocês viram o brilho a quantidade que rende e o sabor gente é maravilhoso para fazer bolo de pote bolo de festa e sobremesas em geral fica espetacular anotou tudo aí no seu caderninho de receitas? anotou não é? meu grande beijo para você que acompanhou até aqui fiquem todos com Deus e até o próximo recheio aqui do canal tchau tchau tchau